VINAMÍDIA Vamos agora falar de coisas sérias. Nossa primeira convidada já está. É a doutora Olga da Silva, que é a psicóloga clínica. Uma salva de palmas. Doutora Olga, por favor. Venha, por favor, doutora. Pode dar-me dois beijinhos, doutora? Por favor. Sente-se, por favor. Esta casa é mais sua do que minha. Bem disposta? Sim, bem disposta. À sua semana, como é que foi? Correu bem. Correu bem? Eu vou pedir que fale mais para o microfone, está bem? Ok. À semana correu bem, não é? Correu. Sempre a trabalhar? É, faz bem trabalhar, não é? Como é que é lidar com pessoas, com pessoas que muitas vezes, em condições anormais, procuram por si? Como é lidar com... Depende, não é? O que é que considera anormal, não é? Anormal, numa condição de saúde anormal. Ok. Quando não está tudo bem. Ok. Bem, como é o nosso dia a dia, claro que não é tão fácil, porque cada pessoa é uma pessoa e nós devemos saber lidar, não é? Ou tentar lidar com as diferenças, não é? Que não é fácil, mas... Tem sido possível. É. Ossos de ofício, não é? Faz parte. Pois. Faz parte. Bem, eu sei que você está aqui em representação do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, certo? Sim. Está aqui para falar-nos sobre uma atividade que está muito perto de acontecer, uma atividade cujo objetivo passa por combater o estigma e discriminação em pessoas que vivem com o VIH e grupos prioritários. Fala-nos um pouco sobre esta atividade. Bem, na verdade, é que o 1º de março é um dia dedicado à luta contra o estigma e discriminação. Então, este mês todo, nós dedicamos a atividades que descobrem na luta contra o estigma e a discriminação. É considerado o mês da luta contra o estigma e discriminação. Ok. E, ao longo do mês, várias atividades vão acontecendo? Sim. Sim. Vocês vão disseminando a informação, vão sensibilizando pessoas? De que forma é que vocês fazem isto? Uma delas é estar aqui consigo, é utilizando os mídias, porque sabe que ainda o estigma e a discriminação, uma das maiores causas na nossa sociedade, é a falta de conhecimento. Então, por isso é que, para nós, na luta contra a discriminação, as mídias têm um papel primordial. Por isso, essa interação, o nosso apoio, o nosso pedido de apoio, porque só convosco nós conseguimos disseminar a informação e acabar com as crenças negativas. Crenças negativas são muitas? A ignorância, infelizmente, ainda é algo presente na vida de muita gente, o que faz com que elas, muitas vezes, tenham comportamentos, atitudes de alguma discriminação sobre outras pessoas. No caso, pessoas com VH. Fala-me, por favor, há aqui um estigma, um pensamento, de alguma forma, totalmente errado, que algumas pessoas alimentam sobre quem tem a doença. Que é, por exemplo, no caso das mulheres, uma mulher que vive com VH é conotada como uma mulher que, por exemplo, passou de mão em mão, envolveu-se com muitos homens, é uma mulher cujo o seu valor é posto em causa. Fala-nos um pouco sobre isto. É, isto são os preconceitos, atitudes erradas, porque vejamos, estamos na presença de lindas, lindas jovens mulheres. E poderia, há gente dessa faixa etária que tem VH e nunca teve um comportamento de risco. Há quem tem o VH, nessa mulher adolescente, jovem, por ter adquirido no ventre da sua mãe. Pois, ou seja, veio ao mundo já com a doença. Ao mundo já com o VH. Então, mas quem não sabe, vai discriminar, porque é como, o que é o VH? É o vírus de imunodeficiência humana. Então, talvez por falta de conhecimentos e também como surgiu no mundo o VH, o SIDA, naquela altura até falava-se em SIDA. SIDA, pois. É que eram as pessoas que tinham SIDA naquela altura, nos anos 80, os primeiros casos. Foram pessoas, homens que fazem sexo com homens, gays, homossexuais, transgêneros, usuários de droga injetável, trabalhadores e trabalhadoras de sexo. Então, e este grupo, e os haitianos, no princípio lá no São Francisco, eram esses grupos que apareceram com os primeiros sintomas de SIDA. Como eram grupos que ninguém gosta de identificar-se com eles, naquela altura o SIDA era conhecido como a doença dos gays. Mas depois viu-se... Dos gays e das mulheres, dos homens e mulheres que trabalham com sexo. E também os haitianos, naquela altura, os haitianos também eram... Quem são os haitianos? Eram considerados uma população... Nós conhecemos Haiti, houve tempos de Ramô. Nos é um povo com algumas carências. É um povo muito sofredor e com inúmeras necessidades. Muito vulnerável. Vulnerável, sim. Então, nós sabemos que a pobreza também às vezes nos torna vulnerável. É verdade. É uma condição que contribui. Contribui. Então, por isso é que ressurgiu o estigma em relação ao VIH. Agora, é um facto que as pessoas associam sempre ao sexo. Ao sexo. Como se fosse o único meio, a única via de contaminação. Sim, contaminação. Mas existem outras. Aí está. O usuário de droga injetável. Não é por sexo. É por usar. Sabemos que quem usa droga, às vezes tem aquele... Então, num grupo, tinham para partilhar as seringas. Pois. Então, na partilha de material pérforo, portanto, aí contraía o VIH. Mas só... E naquela altura, como ninguém era... Ninguém, o mundo ainda não tinha conhecimento e surgiu o medo. Nós temos o medo pelo desconhecido e sabíamos que naquela altura, passando um tempo... Porque quando detectavam as pessoas, já estavam no estadio de sida. Já tinham os sintomas, não é? Aí então... E depois havia a morte. Então, associavam pessoas com comportamento não muito aceitável pela sociedade e depois a morte. E todos temos medo da morte. Principalmente, e quem eram as pessoas com VIH? Geralmente, pessoas jovens. E geralmente os jovens não pensam em morte. Quando nós somos adolescentes... Pois, a intensidade com que se vive é muito grande. É a imortalidade. Nós pensamos que somos... Como se nunca fôssemos morrer. Então, quando estamos na presença de uma doença crónica e naquela altura com pouco conhecimento, então vem o medo do desconhecido e aí incentivou o estigma e a discriminação a esta população. Mas foi-se vendo depois que também os hemofílicos, aquelas pessoas que faziam transfusões de sangue, também contraíam o VIH. Então, o mundo ficou a saber que não era uma doença apenas por ter um comportamento de risco, mas qualquer um ser humano poderia contrair o VIH. Nós sabemos por materiais pérforo ou cortante. Nós vimos também que mulher pode transmitir o vírus para o seu filho. Para o bebê, pois. E o bebê vem ao mundo já, infelizmente, com esta doença. Eu vou-lhe já pedir que fale sobre a sua atividade, mas antes vou fazer aqui uma última pergunta. Como é que se convence, pode ser também usado este termo, uma pessoa que vive com VIH a não desistir da vida, a ter esperança, vontade de não desistir e continuar a viver? Como é que se convence uma pessoa cujas crenças negativas são enormes? Trabalhar com esta pessoa, porque qualquer um de nós, não só falar do VIH, mas se dizerem-nos que temos uma doença crónica, tem o primeiro impacto, a negação, o medo, a rejeição. E no VIH, às vezes, tem além do medo, tem os sentimentos de revolta e a autoculpa. Então, nós devemos trabalhar nesta pessoa na aceitação da sua condição. E quando essa pessoa se aceita, aí vê na importância, e vê que há esperança, e há a importância de amar-se mais e ver que tem vida. É possível continuar a viver? Alimentar os sonhos? Lutar? Conquistar objetivos? É assim mesmo. Bem, a sua atividade, ou a vossa atividade, no caso, não é? Como já disse, está aqui em representação do Instituto Nacional de Luta Contra Sida. Quando é que será a próxima atividade? Bem, é todos os dias. Todos os dias. Ok, ok. Fundamentalmente passa pela disseminação da informação, que é o que está aqui a fazer. É informação, porque nós primamos pela prevenção. E prevenção, uma das armas, não é? É a comunicação. Muito bem. A comunicação. E é importante nós alastrarmos isso, não é? É, de facto, disseminar por todos os cantos do nosso país, pelas diferentes regiões do nosso país, muitas onde, efetivamente, a informação não chega, não é? E esgotar aqui aquilo que são as possibilidades, os meios, fazer chegar a informação de diferentes formas, não é? Quem sabe mais, partilhar sempre com quem sabe menos. Doutora Olga, obrigado. Foi um gosto tê-la aqui. Igualmente. E poder conhecê-la. Igualmente. Bom resto de tarde. Bom fim de semana. Assim também. Uma salva de palmas para a doutora.